Eu já não vi no meu carro, você não tem som Já tá tudo preparado, nem que eu pegue a mão Menina, fica à vontade, entre, faça a festa Me liga mais tarde, o senhor te vai rolar Gustavo Lima e você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.